Eu trago o surto de volta e o Ragnarok vou realizar Faço por mim, mas ninguém assim sempre será Minha natureza é trair, minha natureza é matar A maior verdade da humanidade É que antes eu puxo minha missão Se não domina-se como os covóis Por isso eu não fiz, sempre se ajoelharão Não me importo de sujar minhas mãos de sangue Sim, eu sou um Deus, criatura ridícula Então se ajoelhe perante a mim O Deus não é mentira